aqui no resumo do dia a Câmara é notícia. Nós estamos aqui na Câmara Municipal de Cuiabá e vamos conversar com o vereador Lilo Pinheiro que preside a CPI dos medicamentos. Lilo, dá pra fazer já uma avaliação do trabalho da CPI até agora? Sim, a gente faz até questão de fazer essa prestação de contas. Nós já tivemos uma primeira rodada de oitivas. Amanhã, no período vespertino, teremos mais uma oitiva do então secretário de Planejamento e Aquisições, a época dos fatos da aquisição dos medicamentos que se encontraram vencidos aqui no município e de forma concomitante a isso, a gente precisa também trazer a consideração que a secretária de saúde de Cuiabá atendeu a requisição feita pelos membros da CPI, juntou aproximadamente duas mil páginas de documentos, os contratos que nós pedimos, cópia de nota fiscal, a cópia da licitação que a gente pediu também, ela juntou aqui de forma documental na Comissão Parlamentar de Inquérito e terminando amanhã essa primeira rodada de oitivas, nós vamos fazer um cruzamento de dados, ouvir novamente a versão dos depoentes e confrontar com a documentação juntada para ver se a gente encontra já nessa primeira rodada a inconformidade ou a incongruência que culminou no vencimento dos medicamentos aqui em Cuiabá. A grande expectativa é saber quando a secretária, atual secretária de saúde do município vai depor aqui na CPI. Sim, essa foi a primeira rodada, agora vamos confrontar com a documentação juntada, evidentemente que teremos mais uma rodada de depoimentos para depois entregar o relatório final, reafirmando aqui o nosso compromisso de forma isenta, imparcial, mas de fato é mostrando a apuração que se, que a gente pretende é dar o resultado que a população espera, mas de forma segura, além dos depoimentos também com as provas documentais que a gente requisitou. A secretária de saúde de Cuiabá, ela vai depor aqui na CPI? Ah, ela é uma das das depoentes que tem a argumentação necessária para podermos terminar esse fechamento de informações com essa juntada de documentações antes de apresentar o relatório final. Perfeito, agora é evidente que você não pode adiantar, né? É, mas surgiu nas oitibas até agora, nessa juntada de documentos, alguma surpresa, é, ou, ou, algum fato novo, vocês conseguiram apurar? É, já existe sim algumas inconformidades, é, que os membros da CPI já olharam com, com forma, de uma forma diferenciada, já existe sim inconformidade, incongruência, que logo que a gente estiver com a documentação em mãos, como é o fato agora, é, estaremos aptos para, com certeza, com certeza absoluta, mostrar onde aconteceu o erro aqui no município de Cuiabá.